Meus pés E o sofrimento vem à noite sem pudor Somente o sono ameaça minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Eu amaneço sem amor, sem luz, sem ar Vendi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar O céu encaixe perfeito do meu coração E o teu sorriso a chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permanecemos sem luz Sem luz Sem luz Sem luz Sem luz Sem luz Com luz Barriga